A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o abandono de um bebê no dia do Natal na região noroeste de Goiânia. Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente passaram amanhã trabalhando nesse caso. O bebê foi encontrado numa caixa de papelão ainda com cordão umbilical e agora está internado no Hospital Materno Infantil. Ele foi diagnosticado com sífilis. Segundo nota divulgada pela Unidade de Saúde, o recém-nascido passa bem e faz tratamento com antibiótico. Ele não tem previsão de alta.